Pá, olha, já te digo quanto é que ele custa, ok, ô Bernas? Eu digo já quanto é que ele custa. Olha, custa está aqui, está bem? Pronto, está aqui para ti. Ah, mas ô Jota, quanto é que ele custa? Não sei, não sei quanto é que ele custa. Está aí o quanto é que ele custa. Qual custa isto? Ok, pronto, ô Bernas, está aí. Quanto é que ele custa? Ah, e tal, se calhar um milhão, se calhar um milhão e... Ah, mal jogado. Mal jogado. Eu já sabia que ias fazer isso. Se puderem sacar clipe a este lance, para eu vos explicar como é que vocês podem defender as bolas nas costas, assim explico-vos também como é que vocês podem defender. Sei lá, nunca tinha experimentado isso. Eu continuo sem acreditar, ok? Não vale a pena. Ela vai me dizer isto. Se nós um dia casarmos, ela vai me dizer isto até ao casamento, que é que não teve outro namorado. Eu não acredito, ok? E vou dizer sempre. Se um dia tivermos um filho, eu vou lhe dizer não acredito. Pé, é assim, vou confessar. Pois! Estava certo. Lindo, Cruyff. Até quem vir no gajo faz alguma coisa de jeito hoje neste jogo. Minha nossa, lindíssimo. Sacam clipe a este gol, por favor. Ok? Aula do Inter de Milão, Adriano atrás nas costas. Rádio. Rádio. Rádio não. Coluna com alto som no metro. E uma coisa muito importante. Se o PSG também é muito escolhido, muitas vezes. Muito, muito importante. Guna que é Guna. Sai do metro e espeta um murro no vidro do metro com o metro a andar. Isso é muito importante. Que é que tu saís do metro e o que é que pensas a seguir? Pá, peraí. Sai do metro se calhar tem um destino. Não, 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 não. Então, antes de ir embora, tem que espetar um murro no vidro do metro. E depois ainda faz aquele sinal. Como que é dizer? Este tem um murro no metro. Não sei, não sei quanto é que ele custa. Está aí. O quanto é que ele custa. Qual custa isto? Ok? Pronto, ó verda. Está aí. Quanto é que ele custa? Ah, e tal. Se calhar um milhão. Se calhar um milhão e cem. Se calhar um milhão e duzentos. Mentira. Está aqui. Não custa nada. Está no meu pack. Ok? Está no meu pack, meus amigos. É a vida. É a vida de... Ah, de quem tem o Sane. Ah, bem, J. Festa da Nation. Quem viria a recusar o maior rei da Tuga? Óbvio que foste o primeiro, J. Claro. Acho que também não acreditam a mim. Eu também não sou amigo das minhas ex que se lixam. Ah pá, para mim, olha, isso é um tema que para mim nem tem discussão. Não há amizades com as namoradas. Ok? Quanto muito pode existir respeito e pode existir a cena de terminaram bem a relação. O que é que foi? A minha namorada, a minha mulher é venezuelana, estás bem entregue. É verdade, não é? É espetacular quando um gajo vai cometer quem. Bem jogado. Era mesmo isto que eu imaginei. Era... Foi e tal e qual isto. Foi muito bem. Bola para trás. Vai para trás. Vai para trás. Profundidade. Profundidade. Não vai lá meter a bola. Isso. Isso. O que é isto, gajo? Relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa que eu estou cá. Isto é agora da Rádio Americano. Toca, toca. E exatamente. Pá, pois. Também já estamos quase a acabar. São três e dez da manhã. Mais quinze minutos. Mas também passou uma hora por causa da mudança de horário. Três e cedo. Ah, ok. A questão, saiba que tu tens namorada e que não passa dali. E o contrário é exatamente o mesmo. E a partir desse momento a amizade é excelente. Porque não tem limites. Não tem limites do ponto de vista daquilo onde tu podes chegar nessa amizade. Não tem segundas vontades. Não tem segundas intenções. Não tem aquela competição entre mulher e mulher ou entre homem e homem que é menos... Não tem limites do ponto de vista 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 do